E aí, fala em superviventes, Macílio Magos aqui, começando mais um vídeo, rapaziada Tô de volta, só com novidades, rapaziada, essa aqui é o Selvagem Slend, nova versão Saiu ontem, tá ligado? E essa aqui adiciona alguns mobs novos E algumas coisinhas, mano, coisinha pouca, tá ligado? Ó, como vocês podem ver, tô vendo uma tribo ali, ó Adiciona isso, isso Isso aqui já era o que já tinha, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse, não, ó, esse já tinha e esse já tinha Esse aqui já tinha, ó, que é o gatinho novo e esse aqui também E esse aqui é um novo que adicionou, adicionou esse novo gatinho aí Ó, adicionou mais, mais villages também, spawnam mais villages e tudo mais Olha ali, ó, é o que é o Messer, deixa eu ver, é o Messer mesmo, tá ali ele ali Bom, rapaziada, adiciona muitos mobs, só que eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos aqui Porque Olha, ó Vocês viram? Ó Olha, ó Eles conversam agora, rapaziada Essas risadinhas já tinham, só que eles conversam diferente Ó Deixa eu pegar um selinho aqui Ó, esses não doma Imagina se toma Tá vendo aí, rapaziada Vou pôr alguém pra longe, porque senão vai começar a tocar uma música aqui na hora que eles matar Deixa eu dar pra dar uma Ó, dá pra dar uma buffalo agora, rapaziada Que da hora, mano Ih, tá meio de lado aqui, rapaziada Ô, 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 ô Criador do mod Mano, que da hora Já tô pensando em atualizar o modzinho da fazenda lá, rapaziada Pra ver Tá ligado? Que já vai dar pra domar muitos bichos agora E... Tem mais coisas também agora Nos túmulos, hein Bem mais coisa Mano, muita coisa Então, rapaziada Gostei demais do modzinho Quer ver, ó Fica vendo, ó Aqui já tem coisa, quer ver? Não tem nada, velho Olha, ó Tá vendo aí, ó Onde aqui, ó Dá pra domar ele, ó Também Dá pra domar esse bicho aqui Que isso tá bugado Ó, esse aqui não tá não Esse aqui tá bem feitinho, hein Pois é, rapaziada Adicionou isso aí tudo E também dá pra domar mais animais agora Deixa eu ver se eu conseguisse Alguns animais aqui Pronto, essa aba aqui é boa Tô pegando aqui a agliatória, rapaziada É o gigante aí, é o gigante Mano Muito da hora Sim, rapaziada Eu queria falar pra vocês também Que se vocês quiserem Tipo assim Eu tô trazendo esses mods aqui Essas atualizações No meu canal principal Mas eu tô pensando em trazer lá no No Massilio Max Games Entendeu? Tô pensando em trazer alguns vídeos de mods pra lá Porque Tem alguns vídeos de mods aqui Que não vão bem, macho Aí Acaba com o feedback do canal Teve um vídeo aí que eu postei De um mod Que era um mod de transformar Dar as comidas Não ficar estragada, né? Mano O vídeo pegou sem visualização Só Tá vendo? É por isso que eu queria postar lá no Eu vou postar lá no outro canal lá Olha, ó Ó Que daorinha Pra que eu fico domado agora, rapaziada Que isso dá pra tomar esse Esse que nunca deu, né? Ó Dá pra transformar o bicho em tartaruga, mano Que legal Esse aqui não dá não Esse grande não também não dá não E esse Mano Muita coisa legal O modzinho tá bem atualizado Eu tô gostando, hein? Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é pra tomar Sei que tem Esse vídeo aqui é bom Esse bicho do mar É engraçado, né? Deixa eu ver se dá pra chumar ele com a pita Ó Ó Legal Gostei, 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 rapaziada O modzinho tá legal Sim, rapaziada Passem lá no canal Do Bacilio Max Game Se inscreve lá Que eu vou trazer alguns vídeos de mod lá, beleza? Deixa eu ver o porquinho O porquinho dele Pra tomar O boi também O boi também O cavalo Não dá pra tomar o cavalo? É esse aqui não Só dá pra tomar o branco O que é? O também não dá Ó Que da hora Gostei Esse aqui não dá, não Tio tigre Tem um tigre aqui, eu acho Que não tá ganhando Esse tá Esse não dá Esse não dá Esse dá pra domar também Esse aqui Acho que nunca deu, né? O leão É, o leão também não dá não Pratera Também não É, só coisa com o tigre O tigre tá radomado Deixa eu ver se não dá pra Os bichinhos não me atacam Olha aí Que da hora Que legal, velho Esse mod já vem com De derrubar a árvore inteira Vem não Rapazes, esse mod aqui Tá bem legalzinho Tô gostando demais Esse aqui Ó, esse dá pra domar mais Deixa eu achar uma árvore que dê pra derrubar Não Não Aqui vem a árvore normalzinho Ó, dá Essa aqui dá pra derrubar a inteira Deixa eu ver Tá também Gostei O mod tá completinho Tá show, hein? Então tá aí, rapaziada Nova atualização do mod Eu espero que vocês curtam, beleza? Se inscreve aí no canal E se inscreve no canal Massive Max Games Que eu vou postar vídeo Mais vídeos de mod lá Do que aqui, entendeu? Um abraço aqui do Max E tchau, obrigado Tchau, tchau